Meu nome é Antônio Gilberto Ferreira, sou mais conhecido como Giba e sou um dos responsáveis, juntamente com o professor Tiago Venâncio, pelo laboratório de RMN do Dequeu Fiscar. Esse laboratório foi formalmente fundado em 1994, após a minha vinda do exterior, onde eu passei por um pós-doc, e nós temos várias linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é a RMN aplicada a alimentos. Nessa linha de pesquisa, nós trabalhamos com diversas matrizes, como por exemplo, méis, cafés, vinagre, açaí e também uma linha de pesquisa voltada para fluidos biológicos. Nessa linha, nós trabalhamos com diversos fluidos biológicos, como urina, plasma, sangue. A outra linha de pesquisa que também me interessa é a linha de pesquisa envolvendo técnicas acopladas, como se convencionou chamar de Iphenation NMA. Nessas técnicas acopladas, nós trabalhamos com LCSPE NMA acoplado. Quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre essas linhas de pesquisa, por favor, consulte a nossa homepage www.fiscar.br.tiu.rmn. E aí Legenda Adriana Zanotto